Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Prepare-se, a partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Sons, iluminação e tudo mais pra você ver, ouvir e dançar. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Chama mais uma! Chama mais uma do Flá Sacana. Eita moída! Bora, Frota, eu sou o Chama o Sucesso! Ela passou e me olhou, eu chandei, eu chandei. Ela é tão linda, princesinha, eu gandei, eu gandei. Eu me perdi no seu olhar, seu corpo me faz viajar, ela é pura sedução. A sua boca tem pecado, me deixou enfeitiçado, agora eu estou em suas mãos. Eita moída! Eita moída! Eita moidão, e a galera dançando, dançando o show do Forró Sacana Ela passou e me olhou, eu chondei, eu chondei Ela é tão linda, princesinha, eu gamei, eu gamei Eu me perdi no seu olhar, seu corpo me faz viajar, ela é pura sedução A sua boca tem pecado, me deixou enfeitiçado, agora eu tô em suas mãos Ei menina, vamos casar, eu tenho uma casinha pra gente ir E muito amor, eu tenho pra te dar E muito amor, eu tenho pra te dar Chama que você é Forró Sacana, ao vivaça Eita piseiro, isso aqui é pra galera dançar agarradinho É bom demais, só no moidão Chama na pegada Mais uma pra galera Forró Sacana, ao vivaça Eu venho dançar E venho pra cá curtir E venha ver Forró Sacana aí E venho dançar E venho dançar E venho pra cá curtir E venha ver Forró Sacana, bora senhor Oh, bate pombinha Oh, mexe a bolinha Mais entra no clima E sai a sainha E bate pombinha E mexe a bolinha E entra no clima Chama que é piseiro Chama que é Forró Sacana Eita Forrózão, bora de dançar E vem dançar E vem pra cá curtir E vem dançar E vem dançar Forró Sacana aí E venha dançar E vem pra cá curtir E vem dançar E venha ver Forró Sacana, bora de dançar Vem dançar Oh, bate pombinha Oh, mexe a bolinha Oh, mexe a bolinha Mais entra no clima E sai a sainha E bate pombinha E mexe a bolinha Mais entra no clima Chama que aqui tem Forró Sacana pra galera Copia, vagabundo Eita Moidão Chama aí Franda e eu sou Forró Sacana, vivaço Abraçando meu parceiro Mano do tamborim Vamos junto meu parceiro Para o saco de mais sucesso Chega o fim de você Oh, medir meu sexo mal Cê tô perto de mim Vem que eu tô passando mal Vem dançar Jardinha Me matando de tesão Vem caminha gostosa Vou te dar muita pressão Chega o fim de você Oh, medir meu sexual Cê tô perto de mim Vem que eu tô passando mal Vem dançar Jardinha Me matando de tesão Vem caminha gostosa Eu vou te dar muita pressão Eu tô me apagada Eu tô me apagada Vem caminha gostosa Vem sentir minha pegada Tô tão me lopada Tô tão me lopada Vem caminhar gostosa Vem sentir minha pegada Eita galera dançando agarradinho aí Só na manhã, só na manhã Desse jeito aí, hein Tá bom demais, tá bom demais Chama na pressão Chegou o meio de imusão Com gente um sensual Cê tá feito de mim Vem que eu tô passando mal Vem de lançando agarradinho Vem botando de tensão Vem caminhar gostosa Eu vou te dar muita pressão Chegou o meio de imusão Com gente um sensual Cê tá feito de mim Vem que eu tô passando mal Vem de lançando agarradinho Vem botando de tensão Vem caminhar gostosa Eu vou te dar muita pressão Tô tão me lopada Tô tão me lopada Vem caminhar gostosa Nem senti minha pegada Tô tão me lopada Tô tão me lopada Vem caminhar gostosa Nem senti minha pegada Eita pisei Isso aqui tá bom demais Casa cheia papai aqui hoje A galera dançando agarradinho Cê forra sacana ao vivaço Mais um do forra sacana pra galera Chama na abração Eita moidão Hoje tem porra lá na VIP Eu vou pra lá Hoje tem porra sacana Hoje a festa vai bombar Já abastecia na xixi É caixa de cerveja Testei meu paredão Hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos Convidei no WhatsApp Postei no Facebook Todo mundo sabe Vamos dançar e beber Vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber Vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber Vamos dançar e beber Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar e beber Vamos dançar, bebê, pra ver a mulherada toda enlouquecer Sucesso, papai! Porra sacana ao vivo Divulga aí, meu parceiro Fabrício Divulgações Divulga que é sucesso Hoje tem porra, mano, viveu pra lá Hoje tem porra sacana, hoje a festa vai bombar Já abasteci a lanche, xixi a caixa de cerveja Testei meu paredão, hoje vai ter bagaceira Chame os meus amigos, convidei no WhatsApp Postei no Facebook, todo mundo sabe Vamos dançar, bebê, vamos dançar, bebê Pra ver a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê, vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê E o vagabundo Eu sou solteiro, baladeiro e cachaceiro Eu sou solteiro, baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro e eu caio na custição E desse jeito eu vou levando a minha vida E pra ver a mulher bonita é a minha perdição Eu vou aproveitar e amanhã, sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho ou nada Encontro, não encontro uma pessoa certa Me divirto com a berrada Solteiro sim, sozinho ou nada Eu tô pegando, tô beijando, tô levando Todo dia, vai pra casa Eita, menino, pode tocar nos paredões Que é sucesso, menino Eu sou solteiro, baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro e eu caio na custição E desse jeito eu vou levando a minha vida E pra ver a mulher bonita é a minha perdição Eu vou aproveitar e amanhã, sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho ou nada Encontro, não encontro uma pessoa certa E de mitos com a berrada Solteiro sim, sozinho ou nada Eu tô pegando, tô beijando, tô levando Todo dia, vai pra casa Pode tocar nos paredões Puxa, meu força, pôneiro, velho Forra pra ser bom, tem que ser no interior E a bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Meus paredão tocando, tá botando me pra tona O eero, o eero, o eero, o povo gosta do piseiro O eero, o eero, o eero, o eero, o povo gosta do piseiro O panidão tocando Respeito desmantelo, menino Forra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando, a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Meu paredão tocando, tá botando me pra tona O eero, o eero, o eero, o povo gosta do piseiro O eero, o eero, o eero, o eero, o povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Respeito desmantelo, menino O eero, o eero, o eero, o povo gosta do piseiro O eero, o eero, o eero, o povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Bora, Frandeiroso, chamando a pegada, menino Vando play, estúdio e gravações Gravando ao vivo Olha o sucesso Corro sacando ao vivaço Mais uma do Corro Sacando pra galera É moído, papai Bora, Frandeiroso A porrada é mais forte E quer tirar a roupa, e quer tirar a roupa Quando ela bebe, ela joga o sapato E dança até de quatro, e dança até de quatro E chega toda de solta e poderosa Corpo sarado, cabelo na chapinha Mas quando bebe, ela fica fogosa Depois de uma, duas, três, perde a linha Estilo paniquete Depois que dá chapada, sua pita ou sede Eita, menino Vai que abraçar com o dia, galera De todo o Maranhão e todo o Brasil Sem força, sem força, que não viva a sua pita Quando ela bebe, ela fica muito louca E quer tirar a roupa, e quer tirar a roupa Quando ela bebe, ela joga o sapato E dança até de quatro, e dança até de quatro E chega toda de solta e poderosa Corpo sarado, cabelo na chapinha Mas quando bebe, ela fica fogosa Depois de uma, duas, três, perde a linha Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe, ela vira piriguete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que dá chapada, ela pinta o sede Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe, ela vira piriguete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que dá chapada, ela pinta o sede Legal! Isso é força canal, viva ação! E aí galera dançando, dançando a garra de um Isso daqui é força canal, vivo Força canal, só muita E aí tá moído! Chama aí o Florelson Teclas! As piriguetes são doidinhas Pra curtir dançar porró E aí vai sair uma maquiagem Pra poder rochar o nó As piriguetes são doidinhas Pra curtir dançar porró E aí vai sair uma maquiagem Pra poder dançar porró Se briguetando, se briguetando E aí se briguetando E aí se briguetando E aí tá porró bom, né? Se briguetando, se briguetando E aí se briguetando Se briguetando, se briguetando Se briguetando Chama no solinho o vagabundo! Se é pra sacudir Se é forró sacana ao vivo A porrada é mais forte As piriguetes estão doidinhas Pra curtir dançar porró E aí vai sair uma maquiagem Pra poder rochar o nó Os piriguetes estão doidinhas Pra curtir dançar porró E aí vai sair uma maquiagem Pra poder rochar o nó Se briguetando, se briguetando Se briguetando, se briguetando E aí se briguetando Bora, frota aí, um som! Se briguetando, se briguetando Se briguetando, se briguetando Se briguetando, se briguetando Só depressão! Ô! Se é forró sacana só no buidão! E a galera vai dançando, vai dançando! Bom demais, bom demais! Bora, meu safaneiro! Bom dia, vagabundo! Eita, mais uma! Mais uma do Forró sacana aí, ó! Chama, frota aí, o Sutecla! Bora comigo assim, ó! Faz dias sem te ver Só pensando em você Tô na vibe da maldade Tô ficando na vontade Sei que você pensa em mim E quando bebe, fala assim Você é meu caramelo Te adoro, muito te quero E vem cá, pode chegar Com o seu corpo no meu É bem assim, legal pra mim E vem cá, pode chegar Com o seu corpo no meu É bem assim, legal pra mim Eu sou todo de um seu Se é forró sacana ao vivo Pra curtir dançar Carra de um velho A porrada é mais forte Faz dias sem te ver Só pensando em você Tô na vibe da maldade Só ficando na vontade Sei que você pensa em mim E quando bebe, fala assim E quando bebe, fala assim Você é meu caramelo Te adoro, te adoro e te quero E vem cá, pode chegar Com o seu corpo no meu É bem assim, legal pra mim E vem cá, pode chegar Com o seu corpo no meu É bem assim, legal pra mim Eu sou todo de um seu Eu sou todo de um seu Se é forró sacana Solta o moidão É piseiro É pra sacudir a galera Chama na pressão Chama Uou Se é forró sacana ao vivo Assou É moidão E quando olhei você Eu me apaixonei Pela vestida de princesa Ai meu Deus, eu ganhei Um sorriso lindo no rosto Que docina de pessoa Tão sincera e educada Carinhosa ela é demais Eu fiquei imaginando Será que eu tô sonhando? Tô ficando com a princesa Segurando a minha mão E se isso for um sonho Eu não quero acordar E também eu acordar Quero ela do meu lado I love you baby Estou apaixonado I love you baby Quero é você do meu lado I love you baby Eu estou apaixonado I love you baby Eu estou apaixonado Chama na pressão Se é forró sacana ao vivo Assou Eita moidão E quando olhei você Eu me apaixonei Pela vestida de princesa Ai meu Deus, eu ganhei Um sorriso lindo no rosto Que docina de pessoa Tão sincera e educada Carinhosa ela é demais Eu fiquei imaginando Será que eu tô sonhando? Tô ficando com a princesa Segurando a minha mão E se isso for um sonho Eu não quero acordar E também eu acordar Quero ela do meu lado I love you baby Estou apaixonado I love you baby Quero é você do meu lado I love you baby Eu estou apaixonado I love you baby Eu estou apaixonado Vão do play Estúdio e gravações Gravando sucesso pra galera Eita moidão Eu estou apaixonado 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 Eu estou apaixonado